Esta mulher não esconde o medo que está sentindo Tudo começou por causa de uma ligação que ela diz ter feito para a filha durante o velório da Maria Aniele da Silva Carvalho no dia 16 de maio A adolescente foi brutalmente assassinada por um estuprador Um suposto policial militar escutou a conversa e acreditou que a mulher estava falando com o acusado pela morte da garota Ele pegou e disse, é eu sei que tu é irmã, tu é cúmplice do estuprador que fez isso com a minha sobrinha Não sei nem quem é esse homem, nunca nem vi E ele, não, tu vai me dizer agora, tu vai me dizer agora Foi aí que começaram as torturas físicas e psicológicas Aí foi na hora que ele pegou pelo meu queixo, arrebou o meu queixo de uma vez e tirou a arma E botou na minha cabeça, tu vai me dizer agora Ou tu me diz agora, ou tu vai para a delegação, por isso é melhor tu dizer agora Este vídeo mostra a mulher com a filha de 11 anos sendo levada pelo suposto policial até o carro O homem está com a camisa branca A população cercou o veículo e ela quase foi linchada Depois que foi colocada no veículo, a mulher foi trazida pelo suposto militar Até o segundo distrito policial, aqui no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon, no Maranhão No DP, ela se explicou ao delegado que não tinha nenhuma relação com o assassino de Aniele Mas o policial afirmava que ela estava falando com esse homem que estuprou a garota e a matou Aqui no distrito, ela conseguiu recuperar o aparelho celular e foi liberada pelo delegado A filha mais velha da vítima chora ao lembrar o que aconteceu com a mãe Você levou sua irmã para o hospital e o pessoal ficou falando Foi, é porque ela estava muito nervosa Ela estava com medo, aí eu fiquei com medo Ela estava passando na urna e na espera para ela ficar causando um pouquinho É, amig�! Muito G explicado É! É, amig侍! Eu estou HIV, mãe É, tudo bem É... O que é isso?